Se algo de errado lhe aconteceu na vida, não diga que foi vontade de Deus. Não? Deus quer apenas nosso bem e nossa felicidade, e nos dá os meios de sermos felizes. O mal que vem sobre nós é resultado de nossos erros do passado, de nossa ignorância. Faça em seu redor uma sementeira de bondade e de perdão, para que amanhã possa colher os frutos da paz e da felicidade.